Olá turma eu sou Bruno esse é nosso casalzinho de marrecos sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí hein eu espero que sim aqui desse lado pessoal hoje é um dia em que eu aguardei muito muito por esse momento sabe por quê porque é o dia em que nós saberemos se teremos ovos de marrequinhos em desenvolvimento ou se eu não quero nem falar na outra possibilidade para você que é inscrito muito obrigado se está chegando agora inscreva-se no canal ative o sininho seja muito bem-vindo clica aí no joinha para dar aquela fortalecida e agora pessoal sem delongas vamos subir ali para o viveirinho onde tem a a maioria das marrequinhas chocando e vamos fazer a ovoscopia em todos os ovos inclusive naquela super ninhada de 15 ovos a gente dá até um sericutico aqui viu bom vamos lá vamos lá e ver o que que vai acontecer olha lá que bonitinho aos dois aqui pessoal vamos aproveitar que essa marrequinha tá aqui vamos dar um zoom para ver a alveira dela para ver se ela tá querendo ovular aparentemente não né olha lá a respiração pessoal respiração das aves é um negócio muito diferentão né diferente do nós onde os pulmões têm a função de expandir e diminuir as aves não elas têm pulmões rígido mas ela tem distribuído nos corpos sacos aéreos que tem essa esse movimento de contração massa demais né e a capacidade de armazenar oxigênio é até oito vezes maior em relação à nossa e por isso que elas conseguem voar também né porque elas ficam bem meio que ocas quando tá tudo inflado massa demais né mas eles ó aparentemente aqui embaixo nada de oveira mas eles estão copulando bastante inclusive eles estão bem mocinhos né pessoal olha tá bem coloridão olha os detalhes e se deus quiser hoje teremos um bocado deles chegando aqui na nossa criação ó canjiquinho aqui ó segue cantando só cantando mesmo nesses últimos dias tem chovido bastante hoje deu uma estilada pessoal e aí a gente consegue pelo menos andar sem colocar a capa bom daqui a pouco a gente atualiza tudo vamos logo para ovoscopia vamos chegando aqui ó eita gente uma rolinha ali ó enganchou saiu foi embora vamos abrir aqui e vamos começar aqui pessoal nessa baia já estão com aproximadamente dez dias de incubação então é tempo mais que suficiente para gente saber se tem ovos em desenvolvimento ou não o macho não tá tão colorido quanto deveria estar mas tá bom o importante é ele ter galado os ovinhos vamos abrindo aqui ó com bastante cuidado porque se ela sair com tudo pode acontecer de quebrar os ovos e outra né pessoal se ela estiver chocando e não tiver filhote desenvolvendo é uma perda de energia ó ela já saiu ali do ninho vamos fazer o seguinte eu vou pegar aqui o próprio o outro celular vamos ligar aqui o flash ó e pronto será que a gente consegue ver daqui mesmo e aqui é um cantinho um cantinho mais ou menos escuro vamos ver o o primeiro ovo aqui a gente aparentemente tá branco esse primeiro ovo vamos para o segundo o o o o o o tá muito ruim de ver aqui gente não tá dando certo vamos para o plano B vamos para o plano B Eu achei que nós conseguiríamos ver de boa ali, pessoal, mas como tá bem claro, ficou ruim. Então vamos fazer nossa ovoscopia aqui na Giulie, que é bem melhor. Pronto, aqui vai ser bem melhor. Vamos ligar aqui, ó, pessoal. A primeira marrequinha tá com 11 ovinhos. Vamos lá em começar. Poxa, já começou com um ovo branco, pessoal. Deixar os ovos brancos ali do outro lado. Ixi, gente, dois ovos brancos. Vamos ver aqui agora. Opa! Aê! Obrigado, Deus! Temos um aqui em pleno desenvolvimento. Maravilha! Vamos deixar esse daqui que tá desenvolvendo aqui, só pra gente não misturar. Um. Puts! Outro branco. Nossa! Opa! Dois. Maravilha! Dois em pleno desenvolvimento. Opa! Olha lá, ó. Olha que lindo, gente. É de se arrepiar, né? Três. Vamos ver aqui. Puts! Não. Ó, quatro. Que coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Opa! Cinco. Pelo menos cinco, ok. Cinco. E esse daqui? Vamos ver. Ah, tá bom, vai. Mais que a metade, ó. De onze ovos nós temos aqui pelo menos dois, três, quatro, seis em desenvolvimento. Vamos voltar de volta lá pra ela esses ovos. Não é aquele cem por cento de fertilidade, mas também, pessoal, não é aquele cem por cento, né? De infertilidade. Tá bom, tá no meio termo. Eu vou voltar todos os ovos aqui, sem exceção, até os que estão brancos, porque marrequinho é um bicho sistemático. Se de repente a gente tira esses ovos daqui, pessoal, ela pode estranhar, ver que tem menos ovos e abandonar o ninho. Então vamos colocar aqui, ó, com o maior cuidado no mundo, todos de volta. Aí daqui a pouquinho ela volta pra cá. Mas vocês viram só a vida explodindo ali. Imagine o tanto de mitose, de visão celular, desenvolvimento de tecido, de sistema, enfim. Um monte de coisa acontecendo no desenvolvimento embrionário. Coloquei todos os ovinhos aqui. Pronto, vamos deixar esse aqui. Tranquilinho. E vamos ali, pessoal, pra próxima. Enquanto eu tô aqui pegando os ovos, olha quem é que veio na minha cabeça. Pera aí, que eu não posso demorar. Calma que eu já volto pra te dar seu cafuné. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Ó, essa daqui tá chocando dez ovinhos. Vamos ver o primeiro. Putz, o primeiro tá branco. Vamos ver o segundo. Nossa, muito ovo branco, gente. Vamos ver o terceiro. Vamos ver o quarto. Nossa, que tristeza. Vamos ver o quinto. Ó, não teve nem desenvolvimento embrionário. Branco também. Vamos ver o sexto. Não, isso tá de brincadeira. Vamos ver o sétimo. Não é possível uma coisa dessa. Ah, não. Não, mentira. Aqui não vai ter nenhum ovo branco. Ou nenhum ovo galado. Ó, talvez esse daqui teve um desenvolvimentinho, ó. Mas parou. Tá vendo? Tá com aquele aspecto aquoso por dentro. E esse daqui? Não. Gente, vocês acabaram de vivenciar isso junto comigo? Dez ovos brancos. Gente, surreal isso daqui. Surreal. Calma, vamos respirar fundo. Ufa, tô processando a informação ainda, né, pessoal? Mas calma, a nossa série de ovoscopia ainda não acabou. Tem mais uma outra ninhada ali pra gente fazer, aquela que tem 15 ovos. E aqui, o que eu vou fazer? É um desperdício deixar ela ali gastando energia com esses ovos. Então, obviamente, eu já vou tampar esses ninhos aqui. Vamos pensar em algum balanço nutricional pra ver se esse é o problema. A gente tá limpando esse ladinho aqui a cada três dias. Esses bichinhos são extremamente exigentes por relação à pureza da água. Então, vamos diminuir esse ciclo. Enfim, por enquanto eu tô ainda pensando na estratégia que nós iremos fazer pra reverter esse quadro. Porque, poxa, não dá, né? Dez ovos brancos não dá. Olha lá, as duas estão ali, pessoal. Tão até tendo uma DRzinha. Mas, por enquanto, não tem o que fazer. Não dá pra deixar os ovos ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raçãozinha deles aqui. Ração de postura. Por enquanto, não tem nenhuma suplementação ali de vitaminas. Pra gente tapar esse ninho aqui, eu vou colocar esse ninho aqui assim, ó. E vou colocar um de frente pro outro. Aí a gente deixa alguns dias assim. Depois a gente faz a enverização e limpa eles. Por enquanto, vamos deixar eles assim. Que dó, né, meu? Olha só. Olha que cena linda. Tá vendo? Apesar dos desafios, tem alguns momentos aqui que faz a gente ficar feliz. Olha lá. O machinho ali de cima, cuidando da feminha na parte de baixo. Quer ver? Ele tava regurgitando comidinha no bico dela. Olha lá. Eita! Como tá ninhando. A outra aqui em cima também. Provavelmente o machinho tá lá dentro. Nos ninhos dali não tem absolutamente nada. E agora a gente chegou aqui em uma outra fase, pessoal. Que é aquela que eu mais tô empolgado mesmo pra fazer, hein. Vamos lá. Quinze branco. Dez branco. Agora quinze férteis, hein. Vamos ter que tirar ela aqui. Com bastante cuidado, de novo. Eita! Já saiu aqui por cima. Olha só, pessoal. Bastante ovinhos aqui. E se Deus quiser aqui, vai ser bem diferente. Vou colocar aqui rapidinho. Só pra gente ir lá fazer a nossa ovoscopia. Ó. Três. Seis. Nove. Nove, né. Dez. Onze. Doze. Treze, quatorze e quinze. Beleza. Então, é os mesmos quinze ovos. Se Deus quiser, a gente já vai trazer eles de volta pra cá. Bora lá. Vamos lá, hein. Vamos lá, ó. Vamos torcer pra um final diferente nessa ovoscopia aqui agora, pessoal. Poxa. A gente trabalhou tanto durante esse ano, né. Construindo aquele viveiro, sabe. Separando casalzinho por casalzinho. Porque na temporada passada foi exatamente isso daqui. Vários ovos brancos. Mas. Hora da verdade. Ligando aqui o nosso ovoscópio. Vamos lá. Começar com o pé direito. Puts. Começou com o pé esquerdo. Ó. Esse não tá fértil. Ai, meu Deus. Branco. Então, que aproximadamente de dez a doze dias, pessoal. Era pra estar enervado igual aquela outra que nós vimos. Branco também. Credo. Dando vontade mais de fazer ovoscopia. Misericórdia. Olha isso, gente. Não é possível uma coisa dessa. Branco, branco também. Ah, não. Puts. Estatisticamente falando, as probabilidades já começam a aumentar, né. Pra ser cem por cento branco. Porque até agora nenhum. Olha isso. Ah, não. Dá vontade de chorar, velho. Não é possível uma coisa dessa. Olha isso. Falta só mais três. Nenhum aqui pra salvar. Não é possível, gente. Ah, não. O último aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, vamos rir. Vamos rir pra não chorar. Porque olha isso aqui. A nossa expectativa de uma linda linhada de marrequinho. De quinze ovos. Nem um, mas nenhum pra remédio. Sério. Parece que eu tô vivendo um pesadelo. Eu não tô acreditando em uma coisa dessa. Nossa, os marrequinhos aqui, que nunca vão nascer. Ai, eu não tô acreditando nisso. Que nervoso que dá. Sem falar aqui, ó. Esse aqui é dos das Carolina. Ó, aqui, ó. Tudo ovo de marrequinho em branco. Calma. Tem a outra ali que tá chocando só com a tua ovinha. Só que eu acho que não deu tempo ainda da gente fazer ovoscopia. Então ela... Vamos lá ver, vamos lá ver. Bom, antes, porém, temos que vir aqui, né. Poxa, marrequinha. Me desculpe. Mas a gente vai ter que fechar o seu ninho também. Acabou não dando em nada. Só falta a branquinha. Tá botando aqui? Ó. Não tá botando também? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse ninho aqui, ó. Vamos... A princípio colocar ele aqui. E ter que fechar ele. Fazer o mesmo esquema que nós fizemos com o outro ali. A gente faz assim, ó. Coloca a boquinha com boquinha aqui. Pra elas não conseguirem entrar. A gente deixa alguns dias assim. E daqui a pouco a gente troca toda a palha. Faz todo o esquema. E tenta uma nova vez. Não é o que eu queria. Com certeza, pessoal. Mas não adianta deixar os ovos com ela. Ela tem esse... Desgaste energético. Porque o choco envolve um desgaste muito grande da ave. Porque ela para de se alimentar. Então ela desenvolve anorexia. Desenvolve peremia. Que é um aumento da temperatura corporal. E a gente sabe que não vai dar em nada. Porque os ovos estão brancos. Então a partir do momento que a gente tira os ovos. Ela vai deixar de ter esse contato com os ovos. Então ela vai parar de produzir a prolactina. Que é o hormônio responsável pelo choco. E daqui a pouquinho ela começa a liberar estrogênio e progesterona. Que são os hormônios de postura. Aí a gente tem uma nova tentativa. E nessa nova tentativa a gente já vai mudar algumas estratégias. Estava pensando ali. A gente limpa o laguinho a cada três dias. Agora a limpeza vai ser diária. Estou nem aí. Eu vou chegar do trabalho todos os dias. E vou limpar esses laguinhos todos os dias. Para a gente ver se a gente melhora o resultado. E além disso a gente vai fazer um suplemento na alimentação deles. Eu vou subir ali. E eu já vou mostrar para vocês o que nós vimos. Pessoal, aproveitei aqui o embalo. Fiz uma limpeza em todos os laguinhos. Com essa vassourinha ascendente aqui. Escoei todos os lagos. E esfreguei. Com exceção esse daqui. Esse daqui, está vendo? Que eu tirei a tampinha ali. E ele não escoeu. Deu uma entupidinha. Então eu vou ali pegar o desentupidor. A gente já vai trabalhar nele. Já está limpinho ali. Está vendo? Olha lá. Eles realmente adoram. Então essa daí vai ser uma nova rotina que nós iremos aplicar na criação. Eu fico meio preocupado. Porque alguns dos machos não estão mais tão coloridos. Olha lá. Está vendo? Isso pessoal. Porque se eles estivessem na natureza. A essa altura do campeonato já ia começar a nascer filhotinho. E a mãe natureza ela é muito sábia. Se o macho totalmente colorido assim ficar visível com um monte de filhotinho na natureza. Ele vai atrair muito pregadores. Então o macho no finalzinho da temporada ele perde as penas. Fica bem parecido com a fêmea para ele se camuflar. E aí trazer mais proteção para os filhotes. E se ele está perdendo as penas significa que diminui essas chances. Mas calma. Só diminui. Não significa que acabou. E quando a água está bem limpinha isso incentiva eles a estar nadando e a estarem efetuando a cópula. Porque eu acho que foi isso que aconteceu. As fêmeas se aprontaram e eu acho que o macho não copulou tanto quanto deveria. Bom. Vamos fazer a ovoscopia nessa daqui por desencargo de consciência já para aproveitar o clima. Mas antes vamos desentupir esse laguinho aqui. Deixa eu ali pegar o desentupidor. Olha. Peguei o desentupidor. Ele tem essa pontinha aqui em formato de mola. E essa haste rígida. Então a ideia é enfiando ali no buraco para ver se vai desentupir. Vamos ver se vai dar certo. Oxi. A fêmea dando pirueta aqui. Eu insisto em querer fazer ovoscopia no claro. Mas é muito ruim. E eu andei. Enquanto estava limpando aquele laguinho eu andei pensando. Poxa. Não dá para deixar ela também chocar somente com quatro ovinhos. Se de repente a gente pegar esses ovos e substituir por alguns daqueles que estão brancos daquela primeira marrequinha. A gente aumenta a probabilidade dessa marrequinha que está com quatro entrar em uma nova postura. Vamos ver primeiro como que estão esses ovinhos aqui. Bom. Não sei se vai dar para a gente ver alguma coisa. Mas olha. Tá. Branco não tá. Olha a diferença. Tá vendo? Esse daqui talvez esteja. É bem recente ainda que ela tá chocando. Ó. Esse aqui tá. Aparentemente tá fértil. E esse daqui. Esse aqui tá branco. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar quatro ovos daquela primeira marrequinha que nós fizemos a ovoscopia. Tirar quatro daqueles que a gente tem certeza que tá branco. Porque já deu prazo e não tinha nada desenvolvendo. E vamos colocar esses aqui. E a gente fecha aquele ninho que nós acabamos de tirar esses quatro ovos. E depois a gente abre tudo de novo e tenta uma segunda vez. Mudei totalmente os planos. Olha só pessoal. Então essa daqui é a primeira marrequinha que estava com ovos férteis. O que que eu fiz? Eu tirei os ovos dela. Calma que vocês já vão entender. Esse daqui é um casal que deu ovo fértil. Então tá dando certo. Então se ela botar de novo existe grande probabilidade de vir um filhotinho. Então beleza. Por enquanto o ninho dela ficou ali fechado. Inclusive a tampa quebrou. Eu vou ver se eu consigo remedar com o Durepox. Vamos para o segundo. Aqui tinha a chance de eu pegar aqueles ovos e colocar para ela. Porque poxa tem dois machos. Um macho e duas fêmeas. Mas no final das contas pessoal. Eu optei por deixar os ninhos fechados também aqui. Olha só. Depois a gente abre de uma única vez. Porque esse macho aqui está bem colorido. Então tem maiores chances para o futuro. Aqui desse lado. Os quatro ovinhos que nós acabamos de fazer ovoscopia. Eu tirei. Juntei com os seis que estavam férteis daquele lado. Olha só. Esse ninho eu deixei fechado. Porque eu peguei os ovos e deixei aqui. A princípio eu ia deixar esse ninho fechado. Mas pessoal. Esse machinho aqui. Ele já não está tão colorido. E como essa fêmea branca ali. Ela estava ninhando. Existe probabilidade dela botar. Eu deixei aquele ninho aberto. E os seis ovos que estão galados. E os quatro que é uma incógnita. Eu deixei aqui. Para essa fêmea chocar. Ela está em choco. Está tranquilinha. Então eu acredito que. Foi a opção mais assertiva. De verdade. Vocês que estão aí do outro lado. Acompanhando a nossa criação dia após dia. Se vocês estivessem aqui do meu lado. Era isso que vocês fariam? Ou faria algo diferente? Sério. Comenta aqui embaixo. Porque isso ajuda a gente a tomar as futuras decisões. Bom. Por enquanto é isso. Eu confesso que eu estou anestesiado. Ainda não estou acreditando nesse resultado de ovoscopia. Mas sabemos que a criação é uma caixinha de surpresa. Pronto. Já falamos ali da questão do laguinho. Que é uma das mudanças. Para ver se a gente muda esse resultado aqui. E uma outra mudança vai ser a parte de alimentação. Olha só. Nós estamos utilizando essa ração aqui de postura, pessoal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa ração. Vou fortificar ela com a farinhada CC2030. E para cada 5 quilos daquela ração. Eu vou utilizar esse suplemento vitamínico aqui. De vitamina E e selênio, pessoal. Que a vitamina E é para ajudar no libido, né? E o selênio ali para o desenvolvimento embrionário. Então vamos fazer essa mistura aqui. Vamos colocar nesse potão aqui, ó. E a gente começa a fornecer para ver se melhora o resultado. Essa vitamina aqui nós fornecemos para o cisne branco. A era entrou em postura rapidinho. E agora a gente vai testar nos marrequinhos. Pronto, terminei. Olha como ficou a consistência da ração, tá vendo, pessoal? Agora ela ficou mais farinhada porque tem essa CC2030. Vamos ver se agora a gente consegue melhorar os resultados e em uma próxima tentativa não tem essa catástrofe aqui, né? E essa dali também, ó. Vindo aqui para esse lado, aproveitar que a gente está aqui só para a gente ver um pouquinho de filhote, né? Para dar alegria nesse dia de hoje. Ó, os pequenininhos hoje não estão com preguiça. Só um, mais ou menos. Cadê nossa super mãe? Cadê as pequenas? Deixa a gente ver. Está todo mundo bem aqui? Olha lá, pessoal, a quantidade. Está vendo, ó? Já estão mais espertinhos, já estão andando, já estão comendo. Foi muito bom ter colocado essa graminha verde aqui embaixo. Aqui está os outros pequenininhos. Os pavões ainda continuam aqui porque, olha só, está tudo bem úmido. E por último, vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou. Olha lá, os laguinhos estão enchendo. Eu já vou vir trazer a nova farinhada para eles aqui. Ó. Aqui está tudo certinho. E aqui, só acompanhar para ver se aquela fêmea ali vai voltar para o nino. Bom, família. Confesso que hoje foi um vlog que eu queria muito gravar, mas não queria que o final fosse dessa forma. Identificamos algumas possíveis falhas, já corrigimos, e vamos ver se a segunda tentativa o resultado seja melhor. Na alegria e na tristeza, é sempre uma honra compartilhar a experiência do Aves de Criar com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijão, abraço apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. Clica aí no joinha porque ajuda bastante. E, ó, até qualquer hora, viu? Fui! E aí, ó, até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.